Olá pessoal, rapaz, eu resolvi pintar, pintar minha tartarugazinha, meu cagado, né, meu jabuti, mas eu vou falar uma coisa para vocês, rapaz, eu estou tão feliz com o meu jabuti, olha como ficou legal, olha, se liga que coisa linda, ficou muito lindo, muito lindo, muito bom, eu vou falar para vocês que esse jabuti, nada mais, nada menos, já tem uns três meses só olhando para ele, imaginando que dia, que dia eu ia pintar ele, qual seria o dia de pintar o caguinho, né, e aí hoje eu resolvi pintar, mas muito interessante, muito interessante, e falar para vocês que é nessa hora que eu admiro muito, muito, sabe, quando eu falo aí, ah, mas essas artes grandes dão muito trabalho, pessoal, toda arte dá trabalho em si, né, toda arte dá trabalho, se você parar para analisar, toda arte dá trabalho, não tem uma que não dê trabalho, a verdade que você tem que estar é empenhado, empenhado em fazer a obra de arte, né, você tem que imaginar, falar, olha, eu quero fazer isso daí, eu estou querendo fazer, acho bonito, faço porque gosto, mas é muito interessante, não é, mas é muito legal, muito legal, muito legal, e aí, fazendo o nosso jabuti, esse formato do casco, a medida, quantos tem daqui para aqui, um, dois, três, tá vendo, um, dois, três, quatro, só quatro, né, então, por que quatro, porque é a medida original, só quatro, então, todas essas quantias aqui, dessas divisões aqui, é a divisão original do jabuti, olha aí, para ele, então, eu, eu fui buscando de uma forma mais original possível, só que aqui para nós, eu não sou tão bom de pintura, bom de pintura mesmo, é uma galera que tem aí, que a gente olha assim, fala, caramba, você é bom, você pinta bem, né, tal, mas eu não sou tão bom assim, não, estava essa semana conversando com o Marcos, lá da Alemanha, né, o Marcos, e ele me falando, Elias, eu quero, é, eu quero, eu quero através do seu canal, me inspirar, dizendo ele que já está até inspirado, né, para fazer as esculturas deles lá na Alemanha, é o Marcos, né, já aproveitou a oportunidade, mandar um abraço aqui para a esposa dele, a filha dele, né, tem a, eu não sei se a Mayna, a Mayne é a esposa ou é a filha, né, mas eu quero mandar um abraço aí para a Mayne e Vica, a família do Marcos, lá na Alemanha, Marcos, muito obrigado, você é que me incentiva, Marcos, né, a dona Edna, a dona Edna lá em Buritis, Rondônia, ela curte bastante também, a Benilde que já está no Rio de Janeiro, ei, Benilde, Benilde está no Rio de Janeiro, Benilde, um abraço para você, Benilde, que Deus te abençoe, um abraço aí para seu esposo, toda a sua família também, todo mundo na luta aí, a Benilde é uma grande artista, não é, a Meire Aparecida lá em Minas Gerais, eita, Meire, um abraço para você, Meire, Meire Aparecida lá em Minas, eita, nós, Minas Gerais, segura, né, o Edmilson, né, o Edmilson está em, nossa, qual é a cidade do Edmilson, rapaz, o Edmilson, ele que é primo do Valdeci, Valdeci, que era vice-prefeito, Valdeci, lá em Minas Gerais também, Valdeci, encontrou também muita reflexão no meu canal, né, Valdeci? Valdeci, um abraço para você, que Deus te abençoe, olha aí que legal, nossa, está muito linda, e aí, Nando Galindo, rapaz, o Nando Galindo, Mendes São Cabral, rapaz, Leonilson Gomes, eita, da LL Artes, é, toda essa gente bonita aí, ou pensa num povo que tem arte no sangue, na veia, meu irmão, Lulizene, Lulizene também, eita, Lulizene, Lulizene, um abraço para você, menina, um abraço também, que Deus te abençoe, muita gente boa aí, o professor Gel Pimentel, Gel Pimentel, rapaz, é uma promessa forte no Brasil, Gel Pimentel, é o professor Gel, né, é, o professor Gel, ele é o, ele conhecido lá na região dele, como Gel, né, Gel, Gel, Gel Pimentel, ele é um grande artista também, Gel, um abraço para você, olha ela aí, tá bonita ou não tá? É, pessoal, eu, eu fico feliz com isso aqui, olha, olha que coisa mais linda, agora tem um detalhe aqui, que é muito confuso pintar, mas olha, essas coisinhas assim, eu não tenho esse hábito aqui de fazer, é, essas coisinhas tão pequenas assim, sabe, eu tenho grande dificuldade, porque a mão já treme, é aquela história toda, mas eu posso falar uma coisa para você, fico muito feliz hoje, em saber que Deus está me dando essa oportunidade de fazer essas coisinhas pequenas, essas coisas pequenas, dá uma reflexão muito grande, e também na oportunidade a gente manda um abraço aqui, sabe para quem também? Para o Mucuim, né, é o Nédio, o Nédio, ele está lá em Beberibe, e a Crisleia também, né, a Crisleia e o Mucuim, eles estão curtindo lá o nosso canal sempre, a Crisleia, né, olha o tamanho dele, olha o tamanho da tartaruga, meu irmão, Jesus de Nazaré, olha o tamanho, pois eles estão, eles estão curtindo lá, né, sempre o nosso canal, estão sempre lá observando, notando lá, comentando, né, anotando o que a gente fala, me lembra do Mucuim, eu quando comecei, comecei a, o Mucuim, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes, 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 como eu diria, uma das grandes amizades, né, que eu fiz no Ceará, e ele, ele pegava e dizia assim, Elias, tua área é arte, né, eu trabalhava com mecânica de automóvel naquela época, e lá vem Elias com as histórias dele, e ele me levava para uma quadra de futebol, para jogar bola, que eu sou muito ruim de bola, sabe, eu não nasci para ser jogador de futebol não, sabe, pessoal, e aí ele dizia, colocava muita gente na arquibancada, e me colocava como goleiro ainda, e ele era o incentivador da arte, ele dizia, Elias, tal, e tal, mas vamos ali jogar bola, que eu quero te falar uma coisa sobre arte, ele trabalhava com pré-moldados, trabalhava não, ainda trabalha, até hoje, e aqui ele dizia, Elias, olha, eu vou te falar uma coisa, cara, você quando resolver levar a sério a arte, vai te ajudar muito, e todas essas obras que você vê no meu canal aí, todas essas obras aí, uma boa parte dessas obras também é um incentivo, além de muitos incentivos que já enfrentei pelo Brasil, que eu já recebi pelo Brasil, não é a palavra não enfrentar, é os incentivos que eu já recebi pelo Brasil, o Mucuim é um dos grandes incentivadores, aí ele me levava para ser goleiro, meu irmão, era um gol atrás do outro, toda hora que o jogador vinha de encontro a mim, que chutava era gol, eu vazava, aí eu ouvi alguém na arquibancada dizer assim, cadê o goleiro? aí saiu a outra voz assim, gritando bem alto, foi pintar uma gaça, ele não está aí, ele está pintando gaça, e aí eu olhei para a arquibancada assim, de quem será que soltou uma frase dessa aí? Cadê o goleiro que está pintando uma gaça? Porque parecia até que eu não estava ali jogando bola, porque já estava em 12 gols, não é brincadeira, e o Mucuim já tinha feito já em cima do goleiro aqui, o Mucuim nada, nada já tinha feito ali, já uns 5 gols ou 6, e até nas brincadeiras de arquibancada, nesse goleiro brincando de momentos, saía a história da arte, a arte me acompanhava em tudo, o meu irmão Isaías, que é um grande incentivador também, ele dizia, Elias, eu ainda vou te provar, que o teu ramo é arte, e não mecânica, depois de você ter dado o like nesse vídeo aí, ter deixado o seu like, dá uma olhada no canal, para você entender, que eu não sou melhor, do que essas pessoas que fazem umas artes desse tamanho, cabe na palma da mão, ok? Na palma da mão, mas pense num trabalho que dá isso daqui, você que é artista, você sabe, essas coisinhas pequenas, dá muito trabalho, então por conta disso, merece todo o nosso respeito, o Edvaldo Arte com Cimento, lá em Buritinhos e Rondônia, sabe disso, então você que é artista, você que é admirador da arte, imagina que você, pode, representar tão bem a arte na sua vida, para toda a eternidade, porque você um dia trabalhou com amor, fez com vontade de fazer, e acima de tudo, pensando em fazer a sua história, então pessoal, está aí, gostou das histórias? Cadê o goleiro? Foi pintar uma garça, foi pintar o nosso jabuti, ok pessoal? Linda ela né? Então tá bom, fica aqui o meu abraço para vocês, e muito obrigado, e deixa eu mostrar aqui, mais de pertinho, imagina que eu vou resinar ela, eu vou resinar, o nosso jabuti, bem, agora veja a diferença, depois que a gente der a resina nele né? Olha a resina, olha a resina, olha com a resina, opa, olá lá, eita rapaz, cadê, cadê a resina? Oi, eu botei aqui no frasquinho, eles estão filmando muito errado hein, olha aí depois, olha aí, pronto, eu dei uma resina aqui nele, segurando com a mão, olha como o cara ficou rapaz, olha pra isso, muito legal né? Dá a resina assim, vira pra cá, e ele é brutinho rapaz, deixa de brutalidade rapaz, olha aí com a resina, olha a diferença com a resina, legal? Pronto, tá aí, lindo, 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 ok, 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 Amém.